Já vai tarde este ciúme O perfume incendeia Faro fino do nariz Hoje vai ter lua cheia E os encantos no que diz Esse canto é reservado É o que perde o coração Tantos cantos principiam Serenatas de paixão Vai chegando de mansinho Cantorias pra alegrar Nem que seja um segundo O amor quer passear Invadir qualquer fronteira Desbravar a natureza Mergulhar no infinito Navegar tantas belezas O amor só quer o canto E o canto quer sonhar Se a chuva traz o pranto O amor só quer cantar O amor só quer o canto E o canto E o canto E o canto Invadir qualquer fronteira Desbravar a natureza O amor só quer o canto E o canto quer sonhar Se a chuva traz o canto E o canto quer sonhar O amor só quer cantar O amor só quer cantar O amor só quer cantar